Durante toda a manhã, equipes da Defesa Civil estiveram em frente ao prédio na Avenida Goiás, esquina com a 61 no centro. Fotos foram tiradas do local, que foi interditado ainda no feriado de Natal. Os donos e alguns funcionários da loja de borrachas também estiveram lá. Um dos sócios disse que no sábado eles trabalharam normalmente e que nunca notaram nada de diferente na estrutura da loja. Está tudo perfeitinho, tudo funcionando perfeitamente. Sábado nós trabalhamos até meio dia. O prédio que caiu é antigo, tem mais de 50 anos. O madeiramento lá dá do podre, né? Aí não segura não. Ele disse que foi barulhão alto? Vai dizer que foi um barulho esquisito, tem que tentar cair tudo. O que pode ter acontecido? Foi uma falha estrutural? Esse levantamento de falha estrutural é só feito pela perícia. A Defesa Civil faz uma avaliação do risco, se ele pode ou não ser comprometido ou agravado. Então, há indícios de vazamento da parte de escoamento do telhado, da parte de escoamento do telhado mesmo. Segundo a Defesa Civil, o fato do acidente ter acontecido em uma tarde de feriado ajudou a não ter vítimas. Os donos disseram que só aqui trabalham mais de sete pessoas. E como a loja fica bem no centro de Goiânia, ela é sempre lotada de clientes, o local é bem movimentado. Por isso, se isso tivesse acontecido um dia depois do feriado de Natal, a tragédia poderia ter sido grande. Segundo um dos donos, o prédio tem seguro. Como a perícia ainda vai fazer os levantamentos do que de fato teria acontecido, ainda não há uma data para que o local seja liberado. Ele tem que ter uma liberação do poder público, então tem que ter um alvará, uma licença. E para ter essa licença, esse alvará, nós necessitamos de um profissional de engenharia ou arquitetura faça uma anotação de responsabilidade técnica para oficializar o procedimento. Os donos do prédio foram autorizados a entrar no local somente para pegar documentos. Legenda Adriana Zanotto